A CIDADE NO BRASIL Olá, eu sou o Chef Flávio e estamos aqui na Serra da Lousã, com um pano de fundo, como podem observar. Vamos ter os próximos fins de semana, os fins de semanas do cabrito, e vamos mostrar a nossa receita e a nossa base, como podemos produzir essa tão bela receita. E aqui temos o nosso cabrito, tão típico aqui na beira interior, neste caso na Serra da Lousã, onde vamos confeccioná-lo com os ingredientes tão nobres quanto ele, o cabrito. Vamos usar um bom azeite, um vinho nobre, branco, o sal, a pimenta, o louro e o alho. Esta é a nossa base da receita. Sempre para acompanhar o nosso cabrito podemos usar o tão típico grilo ou a batata assada no forno. Nós, na nossa receita, hoje aqui, preparámos uma batata assada com pele e, ao mesmo tempo, o nosso espinafre fresco. Queremos inovar, respeitando a tradição. Essa será a minha base como chefe no interior de Portugal. E aqui temos o nosso cabrito acabado de retirar do forno. Normalmente e tipicamente seria num forno de lenha, como se fazia na base da tradição. Hoje inovámos, usámos o nosso cabrito num forno convencional em casa onde assámos a uma temperatura moderada durante um período de 45 minutos e onde usámos para guarnecer a nossa batata, podíamos usar os nossos grelhos, a nossa couve, usámos um espinafre. Por isso, convido-vos todos a virem visitar a Serra da Lousã, este território tão belo e onde há tantas iguarias com tanta tradição. Legenda Adriana Zanotto